Música Especialistas vão discutir a realidade do autismo em Santa Catarina. Os desafios, trocas de experiências entre profissionais de saúde, educação e paz. Participam como palestrantes do evento online o psiquiatra e especialista José Raimundo Facion, o terapeuta ocupacional Fernando Calil, o jovem autodefensor Marcos Petri, que é autista, palestrante, músico e escritor. Também está no hall dos palestrantes o deputado doutor Vicente Caropreso, presidente da comissão que trata do tema. Todos vão expor e debater as características sociais atuais para o autista em Santa Catarina. O que se quer com esse seminário, com essa live, é levar informação de qualidade. Sempre está mudando em vários aspectos, tanto abordagem de tratamento, diagnóstico, enfim, sempre há um motivo maior de se mergulhar nesse mundo cujo símbolo é um quebra-cabeça, o lacinho que representa o autismo. O evento é promovido pela Assembleia Legislativa, por meio da Comissão da Pessoa com Deficiência e da Escola do Legislativo, e será transmitido ao vivo no Facebook da escola. As palestras começam às 7 horas da noite desta terça-feira. Quanto mais informação a gente puder levar ao nosso público, aos professores, pais, às pessoas enganjadas com autismo, eu acho que melhor. A gente passa por esse momento de dificuldades e a gente precisa dessa união, dessa parceria com profissionais que tenham esse conhecimento e que possam, nesse momento, estar auxiliando diante do que a gente vem vivendo. Música 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 Música